Os dois únicos sintomas que ele tava passando pra nós era... Eu tive febre também, né? Bom dia, gente! Hoje é um sábado, 7 horas da manhã... Não, quase 7 horas da manhã. Eu tô separando aqui, ó, um antibiótico pro Rael. Quem aí assistiu o vídeo anterior do nosso vlogzinho lá, e o Rael tava com febre. Pois é, gente. Tem umas histórias aí pra contar pra vocês. Aquele dia que eu filmei pra vocês, na verdade, era domingo, e já fazia dois dias que ele tava com febre. Ele começou na sexta-feira passada. Não é essa agora, porque, por exemplo, ó, hoje é sábado, ontem foi sexta-feira, mas não, foi na outra sexta-feira, ele tava com febre. Bom dia! Mostra aqui, meu amor. O que você vai fazer? Também vou tomar o meu, porque eu tive a mesma coisa que o Rael. Então, mas aí a gente não sabia nada, né, primeiro. De início, a gente só viu que era uma febre, e a gente pensou, ah, é uma gripe, né? Apesar de que também o Rael, ele teve vômito na sexta-feira, lá na escolinha, né? Mas o vômito que ele teve foi um episódio só, ele vomitou lá na escolinha, e não vomitou mais, a gente não viu vomitar, ele não vomitou em casa. Só deu um susto de madrugada, mas... É, mas não foi vômito, foi uma tosse que o Ludo já se preparou todo. Mas enfim, aí ele ficou com febre, sexta, sábado, domingo, segunda. Ah, tá, no terceiro dia de febre, daí a gente levou, o Ludo na verdade levou ele pro médico, pra um pronto-socorro. E o médico lá do pronto-socorro disse que ele tava com uma gripe que tava sarando. Mas que gripe é essa que tá sarando, e ao invés de melhorar, diminuir a quantidade de febre, vai aumentando. Porque o que eu percebi? Que ele tava com a febre cada vez mais curta, assim, no espaço de tempo. Então não parece que tá melhorando, né? Parece que tá piorando. É uma febre curta e alta, né? Uhum. E daí ele não receitou nenhum antibiótico, nenhum remédio. Só passou aqueles que a gente já estava passando, que seria o quê? O antitérmico. E só, né? O que mais que ele passou? Antitérmico e soro, pra fazer no nariz, praticamente. É isso. Daí, não resolveu é nada. Passou outro dia com febre, passou outro dia com febre. Deu seis dias de febre, gente. Seis dias de febre. Falei, não, tem alguma coisa errada. Com cinco dias eu já queria levar ele pro médico, né? Só que a gente não conseguiu. A gente não conseguiu porque... Agora é o pico, né? Que o pessoal leva bastante criança pra... pro hospital. E a gente tem dois pequenininhos, né? A logística de tudo não ia dar certo. Não. Vamos lá, dá pra fazer... Eu também tenho que tomar o meu. Ah, então toma aí. Os dois às sete horas da manhã. Por que sete horas que a gente escolheu? Porque são duas vezes ao dia. Então o ideal é que a gente dê em casa. Não deixe pra escolinha dar pra eles, né? Sete horas é um horário que de manhã a gente tá saindo de casa, e de noite a gente tá chegando em casa. Então é o melhor horário, né? Melhor horário. O restante dos horários a gente já tá tudo fora, cada um tá nos seus serviços na escola e aí não ia dar. Então agora eu vou dar... Ah, e tem que pegar o xarope também. Ele também tá tomando xarope. Eu já levo o xarope. Você leva o xarope? Leva, né? Eu vou terminar de tomar os meus aqui. Tá bom. Aí eu vou dar o antibiótico que de todos é o mais importante, né? Ele tem que ser bem certinho. E... Nossa, tá tudo escuro aqui. A gente não me enxergando. Eu vou ter que abrir um pouquinho a cortina. Ele tá dormindo. Aí o xarope ele serve pra aliviar a garganta. Enfim, eu nem falei pra vocês o que ele tem. Só um pouquinho. Amorzinho. Remédio. Pronto. Agora o Luto tem que dar lá o... E o Lohan tá dormindo. O Luto falando sozinho lá no quarto. O Lohan tá dormindo também. A gente tem que cuidar pra não falar muito alto. Pegou o xarope? Vou pegar agora, né? Eu espero que essa seringa dê certo também, né? Eu peguei três e meio aqui, mas é tudo igual, né? É tudo igual. O que é problema? Tá. Eu não vou passar medicações, porque se eu passar pra vocês e vocês tiverem esse problema também aí na casa de vocês, não é legal passar medicações. Até porque não consegue, né? Antibiótico é só com o médico. É, só com o médico, é verdade. Então, o que que aconteceu? No sexto dia a gente foi na Ipo, que é um hospital especializado em garganta, ouvido e nariz. E daí a gente foi com um doutor, bem legal, né? Esse doutor. E daí ele descobriu. Eu sabia que lá ia dar certo, porque lá... E por que que eu ouvi do garganta e nariz? Na madrugada... Vou lá pra ele. Tá, eu vou junto lá. Na madrugada, do quinto dia pro sexto, ele sentiu dor no ouvido. Eu pensei... Pediu a mama quente. Então, vamos fazer. Eu faço aqui. Gente, eu ainda tô de pijama. Tô com a cara limpa. Mas é porque a gente acabou de acordar, gente. Acabou de acordar, já vai resolvendo todos esses problemas. Tem que colocar um antibiótico na geladeira, né? Você guarda esse xerope aqui enquanto eu faço mamazinha. Bom dia, meu amor. Você tá bem? É? Você tá com dor? Não. Você tá com sono, né? Continuando. Quando a gente levou ele lá naquele doutor, lá da Ipo, e eu expliquei toda a história, ele falou assim... Hum, passou de três dias de febre, é porque tem alguma infecção. Aí eu falei... Sim, eu também achei estranho. Tá com o senhor. Aí ele falou assim... Vamos ver, então, como é que ele tá. Eu falei da dor do ouvido também. Ele... Hum, então, beleza. Quando ele falou que tava com dor de ouvido, eu já pensei... Ah, deve ser catarro preso. Porque, assim, ele tava dormindo com a boca aberta, assim, ó. Pra respirar. Então, quer dizer... Ele tava com algum problema de... Trancado o nariz. Tava trancado, né? Enfim. Mas daí, o mundo tentou passar o soro, e o soro não saía nada. Ficava limpo, assim. Achei muito estranho. Tipo, tinha algum problema, a gente não tava conseguindo resolver. Acho que é porque ficou tudo preso pra cá. Quando ele viu a garganta do Rael, aí ele descobriu que tava com amidalite. A amidalite dele, ele até mostrou pra mim. Tava completamente vermelha e inchada aqui, sabe? Na garganta. Tava tudo quase fechando a garganta dele. E o coitadinho do Rael, ele não sabia dizer o que ele tava sentindo. Porque ele só tem três anos, né? Aí, cada vez que eu perguntava pra ele. O que que você tá sentindo? Você tá sentindo dor na garganta? Ele dizia que não. Mas ele tava, porque ele tava até com falta de apetite. Os dois únicos sintomas que ele tava passando pra nós. Era a febre e a falta de apetite. O restante, ele dizia que ele tava bem. E aquele vômito lá. Eu até expliquei pro doutor. Eu falei assim, eu não sei se tem ligação. Mas isso aconteceu só uma vez. Aí ele disse assim, pode ter ligação. Enfim, eu contei tudo pra ele. Agora parece que ela tá... O dolezinha. E essa tosse veio depois de uns três dias, assim. Não era... No início, se ele tinha tosse, eu não tava nem prestando atenção. Mas depois foi piorando, né? Foi a primeira amidalite do Rael. Conta pra gente, o que que aconteceu na sexta-feira na escolinha? Eu vomitei. Vomitou? E você tava sentindo dor na garganta? Aqui, ó. Agora tá falando que sim, né? Mas antes ele dizia que não. Aí você tava com febre, né, meu amor? Aí agora ele tá em recuperação. Agora ele tá com um soninho, né? Mas ele tá brincando bem até. Ele tá bem, né, meu amor? Você tá bem? Você não tá mais com febre, né? Que bom, amor. Vamos dar uma má pra você, que você quer. Acabei de trocar aqui a minha roupa. E o Lohan tá reclamando aqui. Ó, meu amor. O Lohan tá reclamando aqui. Então eu não sei se porque pra vocês o papai também foi diagnosticado com amidalite. Por isso que ele tava tomando o remédio. Não é o mesmo remédio. Cada um toma o seu, né? Um de criança, um de adulto. Mas eles estão se cuidando com antibiótico nesses dias aí. São dias de recuperação pros dois. Então vamos levantar, trocar essa fralda, né, bebê? Preparei mamazinha já pra ele aqui. Muito amor, mamãe. Não, não tá chateando? Aqui, amor. Eu quero te ver. Ah, é verdade. Eu já vou te dar só um pouquinho. Vamos deitar um pouquinho. O Lohan virou um nenenzinho. Ele virou um nenenzinho ou ele é um nenenzinho? Ele virou um nenenzinho. Por que que ele virou um nenenzinho? Ele tá de urso? É? Mas ele já é um nenenzinho, amor. E você é meu menino, né? Meu menino grande. Queria só dizer pra vocês uma coisa que a gente também fez essa semana. Que também tem a ver com saúde, mas não exatamente com a dos dois. É com o tiafizinho. Ele tem uma segunda carteirinha. Ele tinha essa carteirinha aqui que tá toda destruída. E daí eu percebi que já tava atrasado, né? As vacinas dele. Daí o Ludo levou ele pra vacinar, né, meu amor? Isso. Ficou até com um calombinho aqui nas costas. Mostra, tá novo? Aqui, ó. Aí a gente também tozou ele. Por que que a gente tozou? Ele tava perdendo muito pelo. Assim, igual a gente, como tem uma época do ano que cai bastante cabelo. Deles também cai bastante pelo. Tem uma época que cai mais pelo do que o normal. Daí foi tozado. E daí dá pra ver mais. Ó, tá aqui o calombo. Calombo da vacininha. Que vacina que foi? Ah, boa pergunta. Tá ali. Acho que é de raiva, de gripe. Aí você também comprou o vermífago, que era o que eu tava mais, mais preocupada. Por que o vermífago tava mais preocupada? Porque além da saúde dele, né, do nosso cachorro, também envolve a nossa saúde, né? Se ele tiver com vermes, isso aí pode passar pra gente, né? Então agora ele vai tomar o vermífago e ele vai dar junto com a comida, né? Vai dar junto com a comida. Vamos ver se ele comer, né? Que às vezes ele deixa de lado, né? Filho da mãe. Deixa eu tirar um pouquinho dessa versão que eu peço pro Raio dar tudo daqui. O Raio vai ajudar? Uhum. Você quer ajudar, Raio? Sim. Muito bom. Isso. Vamos ver se ele cobre. Vai. Olha, ele vai tomar o vermífago e ele vai comer. Opa! Uma vez. Não comeu, né? Deixou aqui, ó. Agora vai ter que ver a mão lá embaixo. Precisa, né? Faz a peça. Ele tava usando tudo ali, ó, de água. Ele morou. Oi, senhor. Tô comendo. Será que não vai? Come. É gostoso, Chef. Delícia. O Raio gosta de remédio, né? Só que eu tenho medo, porque se ele gosta de remédio, ele toma o remédio como se fosse doce. O meu medo é deixar no alcance dele e pegar o remédio, ficar tomando e daí se intoxicar. Imagina que perigo. Deixa eu agora ter que pegar ali o remédio. Ele não tomou? Não, ele tá. Ele tá... Tá desviando. Ó, deixa. Ele tá balançando a cabeça. O tapinha, ele é muito bagunçoso. Ixi, tá babando. É. O tapinha... Agora ele quer pro seu bem. Agora ele quer pro seu bem. O bem de nós todos. De nós todos. Foi? Ficou com a boca cheia de espuma. Não vai sujar as coisas, né? Ai, meu Deus. Tá chovendo. É, não suja ninguém nem lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, papo. Papo. Não, não, não. Ixi. Vamos lá. Vem cá, Chef. Tá. Ai, meu Deus do céu. Ah, Chef. Fica limpa a boca dele. Babou o tapete. Meu Deus, vamos passar um porém. Ih, o Lohan tá doendo. O bom é que o Rael, ele tá doente. Mas ele já tá melhor já, até porque já passou alguns dias. Mas ele ainda tá, né? Doente, tá tomando antibiótico. Ah, o médico disse que ele ia melhorar em 48 horas tomando antibiótico. Só que eu tinha biótico, ele tem que tomar por durante 7 dias. Então, ele ainda precisa terminar de tomar remédio. Mas tá todo danadinho, assim, ó. Nem parece que tá doente, né? Agora é só se recuperar. Passei álcool aqui no paninho, no pano de chão. Nossa, tá bem sujo. Tá ardido. Os meninos põem a mão no chão aqui, depois põem na boca e já viu, né? Isso quando não deixa cair comida aqui no chão e depois ainda come de novo. Meu Deus. Beleza, agora deu pra resolver aqui. Deixa eu ver mais sujeirinhas. Meu amor, e conta o que você teve e depois descobriu que era amidalite também. Então, eu tive febre também, né? Começou, na verdade, com uma dorzinha de garganta na segunda-feira. Daí eu fui no médico na quinta-feira. Mesmo coisa que do Rael. Só que daí... Não foi na quarta? Não, foi na quinta-feira, né? Achei que fosse na quarta. Tô perdida, então, tá? Beleza. Ou foi na quarta? Bom, eu não lembro agora. Mas a gente tem que saber, sabe por quê? Porque o xarope são cinco dias e o antibiótico são sete dias. Pelo menos o do Rael. O teu eu já não sei. 17 de maio. Deixa eu ver. É, na quarta-feira mesmo. Isso aí. Meu? Daí, ele foi de manhã e eu fui de noite, né? Pra descobrir o que que era. Porque eu não tava conseguindo nem engolir as coisas direito. Aí, chegando no médico, o médico me falou que era uma amidalite bacteriana. Que minha garganta tinha pulso ainda, né? E eu tomei uma injeção lá de anti-inflamatório. E ele me repassou a mesma coisa que o do Rael, né? O antibiótico. Mas será que você passou pra ele ou o Rael passou pra você? Alguma coisa assim? Acho que muito provavelmente o Rael passou pra mim e a gente evoluiu pra uma bacteriana. Porque eu achava que a amidalite era apenas uma defesa do corpo. E daí, não tinha como passar. Isso é uma coisa de cada um, mas não é. Não, eu acho que não. Ou é uma gripe que evoluiu pra uma amidalite? É, muito provavelmente. O mesmo vírus fez isso acontecer pra nós dois, né? Só que a bacteriana daí exige daí... Pelo que o médico me falou, exige o antibiótico daí. Mas agora você já tá melhor, né? Bem melhor. Nossa, bem melhor. A injeção, na verdade, é que a injeção é bem rapidinha pra você. Ah, eu também prefiro tomar injeção, que é mais rápida. O efeito, né? Gente, que bagunça. Tá. E isso aqui eu vou guardar lá naquela caixa de documentos. Que eu deixo todos os documentos. E esse aqui, querendo ou não, é documento também. Bom, vou finalizando o vídeo por aqui. Queria só mostrar pra vocês o que tava acontecendo aqui. Até pra explicar o vídeo anterior, né? Inclusive, queria acrescentar aqui que a gente vai voltar a dar os remédios homeopáticos pro Rael. Por quê? A gente... Eu nem expliquei, né, gente? Ah, mas assim... Nossa, parece que vocês estão entendendo de tudo. Se eu fizesse aqui vlogs toda semana, o tempo todo, vocês iam estar mais por dentro. Mas, bom, vamos lá pra vocês entenderem. Quem aí assistiu o vídeo de homeopatia que eu coloquei aqui no meu canal, explicando sobre... É um remédio natural que ajuda você a aumentar a imunidade. É pra todas as idades, desde quando nasce até velhinho. Eu já tomei. Nossa, adiantou muito. Aí o Rael também tomou. Gente, ele tava com uma saúde de ferro. Esse ano, estamos em maio. Ele não teve febre o ano inteiro até agora. E eu não sei, nem ano passado, a última vez que ele teve febre. Fazia muito tempo. E ele tá há muitos meses sem tomar esses remédios homeopáticos, porque tinha acabado. E daí, como a gente viu que ele tava muito bem, a gente meio que parou de dar. Aí, agora que ele teve isso, e também é amidalite, ele nunca teve. E isso não tava incluso também nos remédios homeopáticos. Porque por mais que aumente a imunidade, também são coisas mais específicas de coisas que ele já teve, né? Nesse caso, não tava tomando. Mas a gente vai voltar a dar, agora, remédio homeopático, pra ele voltar a ter a saúde bem, ó. Show de bola. O Lohan, ele atualizou os remédios dele esse ano. Ele já tá tomando, inclusive. A gente também percebeu uma grande melhora. Eu super indico. E quem não entende ainda sobre remédio homeopático, vai lá, assiste. Vou deixar aqui na descrição esse vídeo que eu falei sobre homeopatia, que é muito bom. Indico pra todo mundo. As minhas amigas, eu sempre tô falando, passo até o contato pra elas, assim, da doutora que a gente vai. Quem for de Curitiba, pode falar comigo que eu vou passar o contato também, tá? E se você não é de Curitiba, gente, vai lá, pesquisa alguém, um médico homeopata. Perfeito, gente. Ajuda demais, mesmo. Mas é isso. Vou finalizando o vídeo por aqui. Agora é só eles terminarem de se recuperar, porque bem, eles já estão, né? Que bom, porque essa semana não foi muito fácil no início. Agora eles já estão bem melhor. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho